Bom dia pessoal, estamos aqui no primeiro daily vlog de provas regionais Rainha do Nilo Filmei a parede, eu filmei qualquer coisa aqui, agora eu tô filmando você, eu acho Bom dia Amir, o chato viado homossexual 2 horas later Filma puta, e eu não sei mais o que falar sobre ele 99% anjo perfeita, mas aquele 1% é TPM em tempo integral Né Jake? Já o chavante samba na cara dessas inimigas, com esse pescoço maravilhoso, brilhante, que parece que ele passou gel Cavalos, que são divos desse jeito Ah, eu achei um parente do Amir, só que ele é maior Jake! Jake, dá pata Dá? Dá Opa, calma aí, sem me dar chute Eita, pata pesada Ok, ok, canso Oi, coisa linda Eu não sei quem você é, eu não sei seu nome também Mas você é lindo Gente, é um tordilho maravilhoso, eu não sei se eu tô gravando ele direito Vamos afastar um pouco Não consigo ainda com essa câmera nova Oi Tomara que isso não seja seu nome A Elane está lá namorando o cavalo de outra hípica É você mesmo Sim Sim Vem Seu treco de percurso? Percurso para Alane, Zago, Cristin e Jaqueline Lourdes Concorrente vem pela riqueza, Suzane? Né? Fala Alane Maria fala Alane, né? O nome de Zé Bom Resolve Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fiz cinquenta e três centésimos de aproximação ao tempo ideal, mas eu provavelmente fiquei em décimo primeiro e ela em dez segundos. Dois segundos a mais. Você não fez dois segundos a mais? Dois segundos a mais. Não fez dois segundos a mais? Foi dois segundos. Não foi. Nada, começaram aqui, assistindo a prova, com mais um monte de pessoas assistindo também. Já veio a minha vida, eu tô no início. Comida desse lado, Stephanie desse lado, nossa, melhor pessoa, melhor coisa. Comida desse lado, pista desse, pessoas desse. Bem que pessoas eu não faço muito questão de ter aqui, mas cavalo sim. Nossa, a rainha do Nilo vai embora. Fala tchau. Eu vou dormir agora. Né? Dormir de zero, como você sempre faz. Vai me largar aqui. Fim de prova. Já tô indo embora. Como sempre, já tá chovendo. Muito obrigada por assistir, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.